E eis que aconteceu, meus caros, o Manchester City, o primo pobre até anos atrás da cidade de Manchester, acabou se tornando o campeão da Champions League, título esse que os azuis já perseguiam pelo menos de sete anos pra cá e chegaram a bater na trave sob o comando de Pepe Guardiola. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, tá aqui no canal, comentando o porquê do sucesso do Pepe Guardiola e no jogo de hoje isso se confirmou plenamente. O começo do jogo até foi bem truncado, a Inter de Milão montou uma defesa com quatro homens muito bem postados ali, uma tática que o Inzag acabou colocando até reconhecendo o valor ofensivo do Manchester City e explorou muito bem os seus contra-ataques. A cerca de 15, 16 minutos, o zagueiro Ake do Manchester City deu uma bobeira geral ali e por pouco o time de Milão não abriu o placar. Essa mesma primeira etapa foi Laika e o goleiro Ederson, brasileiro, já mostrava que seria o nome do jogo como foi no segundo tempo, onde tirou praticamente ali duas bolas fazendo um verdadeiro milagre. Uma no susto, é bem verdade, a gente vai falar, e outra no lampejo de uma defesa de mão trocada muito sensacional. O próprio Pepe Guardiola, ele manteve praticamente a estrutura tática do que o Manchester City já tinha apresentado na semifinal. Muita gente pensava que ia ser uns 3x0, 3x1, 4 contra a Inter de Milão, que é um bom time, é bem verdade, um time muito bom, que traz aí jogadores com uma tarimba excepcional, o Lutaro Martínez, o Argentina, eu gosto muito desse jogador, campeão do mundo. O próprio Lukaku, que entrou no segundo tempo e deu muito trabalho para a defesa do Manchester City, o próprio Di Marco, que fez uma partida muito boa no meio de campo junto com o Lutaro Martínez, enfim. A Inter de Milão não era galinha morta, mas eu volto a dizer, o segredo do Guardiola é que ele é um cara que ele topa e aceita desafios. E a conclusão desse título de hoje foi um trabalho, acima de tudo, de 5, 6 anos para cá, o qual ele vem insistindo e persistindo ali em uma maneira do Manchester City jogar. O time de Manchester ainda acabou tendo um susto muito grande quando o De Bruyne saiu no primeiro tempo contundido, mas com a entrada do Foden, não abalou absolutamente nada esse sistema de jogo do Guardiola. No segundo tempo, sim, o Manchester City voltou conseguindo equilibrar muito melhor a sua intermediária de criação e conseguiu chegar à frente do gol da Inter de Milão, até que conseguiu abrir o marcador aos 22 minutos do segundo tempo com o golaço do Rodri. Talvez não pela plástica do gol, mas sim pela jogada pelo lado direito, a bola passada para trás milimetricamente rasteira, só pedindo para chutar, tanto que o goleiro nem se mexeu, o goleiro da Inter de Milão, o Onana, não pôde fazer absolutamente nada, nada, nada. A jogada foi genial. Aí desmantelou, desmantelou totalmente o time da Inter de Milão, aquela boa marcação que vinha fazendo com os quatro homens muito bem postados, da intermediária para trás, e tanto que aos 35 do segundo tempo o time saiu dando trombada para tudo cautelado e jogando a bola na área, o Lukaku acabou perdendo dois gols, mas por outro lado a gente não pode tirar os méritos do goleiro brasileiro Ederson, que foi sensacional. Ele que não vinha bem alguns meses atrás e agora acabou mostrando uma recuperação excepcional. A bola que ele tirou praticamente ali no último minuto, numa cabeçada, foi coisa de cinema. A que ele tirou em cima da linha alguns minutos antes, a bola, se não me engano, do Lukaku, foi no susto mesmo. Ele estava muito bem colocado, é bem verdade. Mas a defesa do jogo com certeza foi depois daquela cobrança de escanteio, aquela cabeçada de fato. Mas, finalmente, Manchester City consegue esse título. Aliás, a tríplice coroa do Manchester City, contando com o campeonato inglês, a própria Copa da Inglaterra e agora a Champions League. E depois dessa, meu amigo, não tem para ninguém. Se alguém ainda tinha dúvida do trabalho do Guardiola, não só dentro de campo, como fora delas, não há do que se discutir. Parabéns ao Manchester City. No mais, quando nós tivermos mais notícias não só do Manchester, como outros pitacos de futebol que eu trago aqui nesse canal, com certeza traremos ainda essa semana. Não se esqueça de se inscrever em nosso conteúdo. E com certeza nos veremos no próximo vídeo. Até lá!